e olha só quem chegou aqui a primeira mão g2c não g3c de primeira assim na primeira pegada eu pensei que era um g2c assim que chegou e não é e g3c 9 por 19 o que que vai mudar aqui que eu já tô vendo aqui de primeira é só o gatilho olha só a linguetinha do gatilho maior porque é da g2c você tem que colocar o dedo todo para poder puxar essa daqui se botar só na pela pontinha que já vai as primeiras impressões é tudo a mesma coisa da g2c é um g2c toda só fizeram um corte continua vindo brasileiro não é os mcgar não marca munição marca aqui do lado igual da g2c comum só vem dois na caixa não vem com três a mira agora o que muda a mira da g2c é de plástico a da g3 não é a g3 não é a mesma mira da g3c g3 são iguais a cerrado ponto branco é melhor né que pelo menos não vai quebrar se você precisa puxar arma por alguma coisa tem acaba para para a mira óptica e vem as chapinhas vem tudo dentro da caixa o trilho vai ser o mesmo tamanho tudo mesmo tamanho choveu vetinho é melhor do que o da g2 eu acho né assim a primeira impressão é comparado com a g3 e g3 você já viram aqui várias e várias vezes toda hora eu posto e um inscrito uma vez falou que para comparar era bom colocar elas assim de lado então vamos fazer agora e comparar aqui ó o fundo aí vocês já estão vendo que aumenta um centímetro e se tiver com o de 15 aqui está o 17 e tá maior e as outras questões ao guarda-mato igual tamanho igual a polegada aqui de diferença continuando aqui ó um centímetro aí de diferença eu acho né o fundinho aqui chovei que se elas estão niveladas eu não quero encostar uma na outra aqui porque eu não quero arranhar a g3c que vai acabar de chegar que eu sou melhor em arranhar armas e pronto o guarda-mato ó deixa eu botar meu dedo aí é o guarda-mato é tudo igual tudo mesmo tamanho diminui uma polegada e assim de lado olha só já serve e para quem tiver planejando pegar uma tirar as conclusões né e se você tinha algumas eu não sabia como ia ser eu pensava que tem alguma coisa de diferença para aparentemente olha só aqui vai ser mais afundado mesmo mas continua trava continua tudo muda não dá nada eu acho né continua a mesma coisa mudar alça e gatilho e o nome g3c eu acho né se você ainda não tinha visto comenta aí diz o que você achou é importante para mim saber interagir com vocês então curta o vídeo comenta se não for inscrito se inscreve no canal que eu tô sempre postando valeu